Olá! Boa noite, bom dia, boa tarde, porque eu não sei que hora que vão assistir o vídeo, né? Ah sim, pessoal! Estamos em um novo quintal. É noite, chegamos bem de tardinha, então não deu para a gente gravar antes. Aqui nós estamos na beirada de uma outra BR. Estamos em Tibagi, Paraná. A Anne está ali, ó, já arrumada para dormir. Maeve já está ali arrumada para dormir. A Shai está lá na cabine, que você já sabe a bagunça que é, ó. Ali está vindo uns caminhões ali. Estamos bem aqui na beiradinha. Nós chegamos em Tibagi hoje, então eu vou... estou avisando vocês que nós vamos, provavelmente, nós vamos ficar sem bateria, né? Porque a gente tem que achar onde carregar bateria, que vocês sabem que a gente não tem autonomia na elétrica, né? Então, se de repente vocês veem que a gente passar uns dias sem aparecer, é porque nós estamos sem energia. Mas se a gente conseguir onde carregar os celulares, a gente vai dando notícia. A Anne está aqui, encalorada, porque, gente, Tibagi é muito quente. Em vista de Curitiba, que era frio, né? É, Curitiba era bastante... quer dizer, bastante não, né? Lá, em Curitiba, oscila bastante a temperatura. Um dia está calor, um dia está frio. De manhã, às vezes, está calor. À tarde, está frio. Às vezes, é ao contrário. Mas, quando a gente sai de um lugar para o outro, a gente estranha muito o clima. E é exatamente isso que aconteceu. Então, olha, no fim de semana vocês viram o vídeo... Eu comentei com vocês que estava um frio danado, né? E que a gente estava morrendo de frio. Ou seja, aí hoje, aqui nessa cidadezinha de Tibagi, nós já estamos com calor. Então, assim, ó, de repente, se você é de Tibagi, nós estamos parados aqui perto do portal que vai para Castro. Se quiser aparecer por aqui, beleza? Então, ó, abraço para todos, beijo no coração e tamo aí! Tchau, 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 tchau!